Gente, aqui fica então o Ministério Público de João Pessoa, que também aqui é o Ministério Público, olha gente, aqui então é o prédio do Ministério Público do Estado do Paraíba Procuradoria Geral de Justiça, esse prédio aqui, e ali logo mais para frente é a Praça dos Três Poderes, é a Praça João Pessoa, vamos lá ver? Gente, aqui é a Praça João Pessoa, bem agradável, também é centro, não só centro histórico, como centro da cidade também, bem gostosinha também, mas aquele do parque lá achei mais bonito, olha que lindo gente, lindo, 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 centro histórico, bem cuidado viu, não está descuidado não, Então, por ser centro histórico e centro da cidade, ele está até que bem cuidadinho sim viu, olha que linda essa árvore gente, cheia de cabaços, será que é cabaço ou é fruto? Olha isso gente, achei que fosse enfeito, mas é da própria árvore hein, gente olha, essas frutas aqui, essas frutas aqui, deixa eu ver se eu pego com a luz, essas frutas chamam bricó de macaco, e a bola come? Não, é não Ah, a bola não come, ah, não é comestível, não é comestível, a gente vai tentar falar que é, e as flores são cheirosas e a bola diz que é fedida Olha gente, ele pegou uma flor para mim, olha que linda e é bem cheirosa mesmo viu, bem cheirosinha e a bola diz que é fedida, muito legal Peça 10 quilos uma bola? Gente olha, ele pegou para mim aqui uma flor, aqui da cipó de macaco, a flor realmente é bem cheirosinha e a bola ele falou que não é cheirosa E ela tem uma carinha, parece que tem uma boquinha a flor, muito bonitinha e cheirosinha também Gente olha, a hospitalidade dos João Pessoenses, não sei assim que fala, é fantástico viu, olha, estou adorando o João Pessoa Até agora não teve uma pessoa que me decepcionou, eu estou amando o João Pessoa Então agora nós vamos lá naquele coreto lá, ó, e ver o visual de lá, bora lá? Gente olha, ele falou com tanto carinho, sinta-se em casa, sinta-se em casa, olha que coisa mais gostosa, gente, ser recebida dessa forma Então vamos lá agora no coreto, vou filmar para vocês E mais um prédio, ó, que eu não sei o que que é Bom, se você vier para cá, legal que você faça com guia, né? Eu não peguei guia, gente, porque são poucos pontos, né? E eu não me importo de não saber exatamente ali a história do local, sabe? Tem pessoas que já gostam mais de saber, né? Da história e tal Eu não me importo muito, mas se você acha que é importante saber, né? Pega um guia, o guia você vai pagar de 49 a 60 reais aí para fazer Eu tinha pego uma guia para fazer, ela ia me cobrar 60 reais Mas eu acabei que aconteceu um imprevisto que eu não estava boa, desmarquei com ela Mas hoje eu vim fazer aqui rapidinho, né? E mostrar mais ou menos aqui para vocês como é que é Eu vou subir no coreto lá, tá? Acabou que eu não vou subir no coreto porque está cheio de mofio lá em cima Aí não vou subir lá com os mofios não, vou embora para outros cantos Então, gente, aqui, ó É a Praça de João Pessoa e a Praça Três Poderes também Ali tem a Assembleia Legislativa Esse prédio aqui eu não sei o que é Vou ver se eu encontro ali a informação, tá? Mas a gente já sabe, então, que aqui é a Praça de João Pessoa Que também é a Praça Três Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, né? Tem agora, ó, que lindo Ai, que bonito Lindo o prédio, viu? Olá Muito bonita a praça, viu? Gostei, gostado Moraria aqui em João Pessoa com toda a certeza Bom, já falei isso 500 vezes, né? Amei de paixão, João Pessoa